Como faço para salvar num drive pessoal o que criei no institucional? Vamos lá! Não é difícil, mas você vai ter um pequeno trabalhinho, tá? Se eu fosse você, eu já mandava, condensava todos os meus arquivos, todos os meus arquivos da conta institucional dentro de uma única pasta. Você vai ter que fazer isso mesmo, tá? Por exemplo, eu vou abrir o meu Google Drive aqui, bonitamente. O que você vai fazer? Uma ideia, tá? É só uma ideia. Você pode fazer assim, mas você pode escrever o que você bem entender. Você cria uma pasta nova, nova pasta. Aí você vai colocar assim, ó. BKP, tá? E aí você coloca o nome da sua escola. Beleza, criou a pastinha. Você cria uma pasta nova no seu drive. Isso lá no institucional. Lá no institucional, tá? Não esqueça. Criou lá dentro. E você vai trazer para dentro dessa pasta aqui tudo o que você quer mandar para outra. Tudo. Tudo assim, ó. Vai jogando. Tudo lá dentro, beleza? Então, por exemplo. Ah, eu quero mandar esse... Isso aqui é músicas. Ah, legal. Vou salvar músicas. Vou salvar meus PLs 2021. Beleza. Então, aqui, fui colocando tudo. Aí você vai lá, vai organizando bem isso daí. Na hora que você terminou, você vai clicar com o botão direito em cima da pasta. E você vai dar compartilhar, tá? Compartilhar. Show de bola. Vai lá, vai compartilhar. Show de bola. Na hora que você terminou aqui, você vai digitar aqui, exatamente aqui, ó. Nesse pedaço aqui, o seu e-mail pessoal, tá? Só que, lembrando, você tem que ter o espaço lá dentro do seu e-mail pessoal, no seu drive pessoal, o espaço que comporte tudo que você está mandando para lá. Porque não adianta. A sua conta institucional, provavelmente, deve ter muitos arquivos, pelo que você falou. Então, dá uma olhada lá. Se for o caso, é até válido você assinar um pacote da Google, tá? Um pacote de espaço de armazenamento da Google, para você não ter essa dor de cabeça, tá? Então, faça isso. E você vai colocar aqui seu e-mail normal, tá? E você vai compartilhar lá dentro com esse e-mail. Beleza. Então, aqui, ó. Estou mandando lá, beleza? E o que você vai fazer? Você digitou o e-mail aqui, digitou esse e-mail e você vai colocar aqui como editor, tá? Editor. É isso que você vai colocar. E vai dar um enviar. Beleza. O que vai acontecer agora? Beleza. Agora, lá no meu outro e-mail, no seu e-mail particular, né? No seu e-mail que você vai fazer essa transição, você vai abrir o seu Google Drive. Show de bola. Abriu lá no seu Google Drive. Você vai na pastinha aqui, lá na lateral, lá no cantinho, lá debaixo do novo, meu drive, bem aqui, ó. Que é compartilhados comigo. Clica lá. Vai aparecer a pastinha. Então, você vai clicar lá. Olha só que interessante. Quando você clicar aqui, clicou uma vez, abre ele. Abriu. Mudou lá na outra agora. Vamos dar uma olhada lá o que vai acontecer? Presta atenção. É o passo a passo. Depois você pode reassistir esse pedaço aqui, tá? Você vai emular lá na outra conta de novo. Olha que legal. Agora que você já aceitou na outra, quando você clicar com o botão direito de novo e em compartilhar, novamente, vai aparecer mais uma opção aqui. Olha só. Não tem só agora leitor, comentarista e editor. Apareceu mais um aqui, ó. Que é... Olha só o que está escrito aqui, ó. Tornar proprietário. Tornar proprietário. Quando você clicar aqui, olha só. O novo proprietário receberá uma notificação e poderá remover você. Talvez você também não tenha mais como mudar as configurações. Algumas pessoas perderão acesso. O que está acontecendo? Essa pasta não vai ser mais propriedade do seu e-mail institucional, no seu caso. Vai ser propriedade do e-mail particular, tá? Então, você resolve desse jeito. Dá um sim aqui. Mudou, olha lá. Agora, eu sou só mais um e o Jucas Café, que foi minha outra conta, que no caso aqui seria a conta particular, é a dona da pasta, tá? Só que não vem só a propriedade da pasta. Agora, todos os arquivos, os tamanhos, tudo vem pra cá e começam a consumir espaço do seu Drive pessoal. Por isso que aqui no nosso caso não tinha nada lá dentro, né? Era só testes. Mas é bom que você esteja preparada com o tamanho do armazenamento, porque senão você pode ter uma surpresa ali e não vai ser legal, tá? Outra coisa que você pode fazer também. Digamos que você não vai mandar o tornar proprietário, ou a pasta é bloqueada, enfim, que existem alguns bloqueios que a instituição consegue fazer. E você pode fazer também, caso seja assim, tá? Caso não dê certo, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito no backup e vai fazer uma cópia ou fazer o download pro seu computador, tá? Não é tão difícil, ó. Vamos lá, ó. Então tá aqui, ó. Tá bem aqui do meu lado, ó. Opa, pra cá. Tá bem aqui do meu lado, ó. Aqui embaixo, ó, tem, ó, fazer uma cópia e um pouco mais em cima tem aqui, um pouquinho pra lá, ó, tá vendo? Tem fazer o download. Se você fizer o download, você pode subir os arquivos depois, posteriormente. Só que você vai ter que fazer o download no seu computador e fazer o upload lá. É mais simples você fazer uma cópia. Quando você fizer uma cópia, ele vai copiar todos os arquivos em tudo que tá lá dentro, tudo pro seu drive. Então ele vai criar uma pasta nova lá dentro. Então você tem essas duas formas aí de você fazer, tá? Tchau, tchau.